Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers Bem-vindos de volta à minha série de Hogwarts Legacy Hoje eu penso que nós vamos aprender uma das maldições imperdoáveis E estou a falar de Crúcio Não tenho ainda completamente a certeza mas vamos ter que ajudar o Sebastian E diz lá que a recompensa é o Crúcio Por isso vamos ver No último vídeo nós tivemos uma missão também deste género com a Nettie Aliás foi uma missão principal onde desbloqueámos as montadas voadoras E também salvámos a asa altiva Mas eu estou com este hipogrifo equipado Então gamers, sem mais demoras vamos lá Vamos lá fazer a missão do Sebastian E desbloquear o Crúcio Finalmente Foi uma longa jornada mas chegámos lá Eu tenho aqui um pensamento Será que nós agora vamos aprender uma por estação? Nós na primeira estação, neste caso no verão Não aprendemos nenhuma porque foi a nossa introdução à escola de Hogwarts Mas no outono agora vamos aprender o Crúcio Será que no inverno aprendemos o Império E na primavera aprendemos o Avada Cadáver Que eu penso que seja o final do jogo Eu penso que o jogo tenha quatro provas Não tenho a certeza Esta é a nossa segunda e a nossa segunda estação No inverno se calhar iremos ter a outra prova E depois na primavera a prova final Não sei ao certo ainda gamers Vamos lá ver, agora temos que esperar pelo Sebastian Olá Sebastian Claro que o vi, não me viste aqui sentado Aliás eu vou entrar na sala comunal da tua casa É isso? Recebi a sua coruja O que aconteceu com o Ominis? Eu disse que não podemos evitar a magia das trevas para sempre Quanto mais soubermos de Salazar Slytherin e das artes das trevas Mais estaremos preparados Infelizmente, só quem faz parte da família Gaunt Sabe onde fica a entrada do Escriptorium E o Ominis não quer me contar Hum... Talvez eu deva falar com o Ominis Então vamos lá Vamos lá ver se nós conseguimos convencê-lo Que ele nos indique onde é que é o Escriptorium do Salazar Slytherin Fique de olho Nunca se sabe quem está observando Mas isso nunca nos impediu antes Na verdade já Nos pegaram Maldito poltergeist Que estorvo O gajo não nos ajudou realmente a nada Quer dizer, eu consegui concluir a missão Não é? Tu é que foste um bocado bem apanhado E tiveste que levar com a bibliotecária E eu só tive que fugir de volta Uh, casa de banho Olá, casa de banho Não há aqui nada na casa de banho Vocês não têm nada na casa de banho Nada, nem uma opçãozinha Ok, obrigado Eu vou tentar o meu melhor Olá, Ominis Estas boas, Ominis Yeah Olá, Ominis Gostas no meu CPO Tenho um momento O que foi? O que você e o Sebastian andam aprontando? Por favor, Ominis Eu te contei o segredo do que aconteceu com a galeria subterrânea O Sebastian só queria que eu tivesse um local seguro Para praticar feitiços e tentar alcançar a turma do quinto ano Achou que você não se importaria Acho que faz sentido É que o Sebastian anda me atorrendo Eu estou experimentando com uma coisa Isso está me cansando Não me diga que ele ainda está falando de um Qual era o nome? Escriptorium Ele contou para você? Eu conto tudo, eu sou o melhor amigo Eu roubei o teu lugar Talvez? Você nunca entrou? Claro que não Só sei disso por causa da minha tia favorita A Noctua Ela pensava como eu Não concordava com a família sobre o uso de magia das trevas Na verdade, ela queria convencer minha família De que o Salazar Slytherin fazia mais do que apenas venerar o puro sangue Ela soube do scriptorium E achou que seu conteúdo poderia ajudar a entendê-lo melhor Titi até encontrou a entrada secreta Aqui, neste corredor Ela escrevia para o meu pai contando suas tentativas de entrar Até que um dia desapareceu Depois disso, ninguém nunca mais tentou Talvez porque ninguém queria desaparecer outra vez Bem, eu não quero saber o que é que tem lá dentro Sinto muito pela sua tia Você não quer descobrir o que aconteceu com ela? A tia Noctua tinha boas intenções e perdeu a vida Não quero que isso aconteça outra vez Eu entendo Você não sabe se a história vai se repetir E outra, você disse que a sua tia pensava como você Isso pode honrar a memória dela Responder as suas perguntas sobre Slytherin e as do Sebastian sobre a Ren Sua tia fez isso tudo sozinha Nós podemos nos unir Entendo o seu raciocínio E confesso que me convenceu Não achei que isso seria possível Muito bem Vou contar o que sei Vá buscar o Sebastian, eu espero Ok, eu vou buscar o Sebastian Vai cantar Sebastian Sebastian, vem aqui Vem, vem aqui Sebastian Esses braseiros dão acesso ao escritório O que é do Sebastian? Ah, lá está ele Ah, mas é diferente, eu sou mais fofinho Será que existe um tempo? E seguindo essa lógica Tem que ser melhor que duas Ou existe quatro? Lembre-se Tem que ser melhor que uma rapidez Tomara que estejamos prontos Lumos Bora, vamos em frente Vem aqui ao escritório Cá desapontado Ah, os meus olhos estão a brigar Eu acho que vamos ter que usar o reparo aqui Vamos olhar por aqui Bilhete de Noturna Gaunt Devo provar o meu ponto Não precisamos usar as artes das trevas Como minha família instrui Quando eu chegar ao escritório Encontrarei evidências de que Celasar Slytherin É mais do que imaginamos Só que não Já escrevi para meu irmão Ele agora sabe como aceia A entrada do corredor E que não há caminho direto Para chegar ao escritório É um labirinto Com muitos desafios Para resolver Boa Espero que meu irmão Siga o meu exemplo E que possamos estar juntos O legado de nossos ancestrais Noctua Gaunt Um registro de diário Assinado Antes de falarmos Deixa-me aqui para... Olá Gaunt Gaunt? Hominis Sua família esteve aqui Eu sei Era minha tia Você sabia? E não me contou? Ominis O diário menciona Vários desafios à frente Ah, por isso eu disse Que poderia ser perigoso Tia Noctua Deixava meu pai A par de tudo Até ela desaparecer Sou Batman Batman É, ok Vamos lá reparar isto Deve ser a voz que eu ouço É Espera, tu falas com cobras? Ei A voz é... Ah pois, ele é descendente do... Salazar Slytherin Tá ouvindo uma voz Começou quando você reparou aquele relevo Até eu estou ouvindo Ouvir o sussurro falando comigo Sou ofidioglota Consigo ouvir e falar com cobras Quase todos os ofidioglotas conhecidos são descendentes de Salazar Slytherin Queria poder falar com cobras Você não iria querer falar língua de cobra Costumo estar associado aos bruxos das trevas Faz muito tempo desde que falei pela última vez Mas aposto que a porta vai se abrir se eu falar agora Espero que você tenha pensado melhor Ei, será que com ele podemos encontrar a Câmara dos Segredos? Eu sei, eu sei que a Câmara dos Segredos não está Aqui nesta versão do Hogwarts Porque tecnicamente eles não querem quebrar a lore E não ser o Harry Potter Ou a Weasley a descobrir a Câmara dos Segredos Em vez de ser um jogador do passado Pois eu percebo Não querem que nós matamos a cobra Antes de lá chegar o Harry Potter Até mais do que precisava Não mesmo Não vejo motivos para desistirmos agora Ai, que ironia Quando saí de casa jurei abandonar as artes das trevas E olha onde estou Para trás A porta? Fala, não acredito que estou fazendo isso A Câmara dos Segredos Ei! Ôminis Você tem mesmo uma habilidade rara E eles também não queriam dar todas as habilidades ao jogador, não é? Magia ancestral, falar com cobras e sabe-se lá mais o que Deixa para lá Ok, o que é que temos aqui? Uma lua? Um oito? Ou infinito? Um Ouroboros A Cobra? Ok Está aceso Fechadura da Sonserina Então nós tínhamos a lua e a cobra Ha! Feito! Então as soluções é bastante simples É encontrar estas chaves Ou seja lá o que isto for Eu já ia fazer isso Claro que tu ias, claro que sim Mas você chegou primeiro Claro, pois Desculpas Muito bem Reveio Lumos Ok, está aqui outra E uma carta Mas espera aí Onde é que está a porta? A porta não está aqui Então quer dizer que se calhar a porta desta é uma daquelas ali Já vou ver E temos aqui outro bilhete O 3 de 5 Ainda nem sequer descobriu o 2 Eu falhei no disco Ele atingiu o meu rosto como se fosse uma serpente De verdade Mas devo continuar para o bem da minha família Ao menos não é venenosa Não devemos exigir que as crianças se conformem com velhas tradições Este escritório deve ter provas que há mais em nosso legado do que aparenta Homelis Sua tia queria mudar as tradições da sua família Verdade E por isso era a pessoa que eu mais gostava no mundo Ah, ok Agora entendo Porquê que gostava O que é que estás a fazer? Sabeste, ano O que é que estás a fazer? Ok, está aqui uma porta E parece que tem um Z Não há bem um Z Não sei o que é aquilo E aquilo Bem, não sei qual é o símbolo daquela Já vou ver se é para aquela outra coisa que eu descobri Ou o que é que temos mais para aqui Mais uma coisa incolecionáveis Mas não há nenhum Há até ali mais uma nota Não, não quero rapar Ok, e há o Lumos Incendio Vamos lá ver Salazar Slytherin Descondeu este secriptório Nas profundezas de Hogwarts Tenho medo de me perder Nesses corredores escuros Eu sou um descendente E ainda me sinto indesejada Acender esses prazeres no corredor Está ajudando Eu não vou desanimar Desafio a desafio Eu vou conseguir passar Noctua Gaunt Nesse registro de diário Ela fala sobre ficar perdida E não ser bem-vinda Já, mas tipo Será que esta aqui Esta é da porta? Tipo, isto parece ser um A E eu não sei ao certo O que é que aquilo é Mas eu vou experimentar Provavelmente Vou ser mordido pela cobra Ok, deve ser este aqui Era aquele ali Caraças Ah, foi muito por pouco Que não conseguia atingir Mas já está feito Agora, deixa-me lá ver Qual é já a outra Mais um concluído Ah, mais um Obrigado por estarem a ajudar Tanto A porta está aberta E mais uma nota Quatro Extraordinário Essa jornada é dolorosa Mas gratificante Em breve encontrarei o scriptório E descobrirei segredos incalculáveis Sobre o fundador da nossa casa Salazar Slytherin Pretendia mais do que nos tornamos? Eu sei Noto a fala de desafios perigosos e dolorosos Mas também de recompensas Dolorosos Essa parte me preocupa O que eu ouvi foi recompensas Continue Ok, temos o 8 Não é o 8, é um peixe Eu vou lhe chamar peixe E temos um M Ou uma espécie de M Agora tenho que voltar tudo para trás E ativar aqui Vamos lá Então, temos o peixe Que deve ser este aqui E o M Boa Esta foi rápida Credo Ih, o que é que temos para ali? O que é que temos para ali, Gamer? O scriptório Vamos lá, Gamer Talvez encontremos pistas Da câmara Não era por aqui Da câmara dos segredos Temos que esperar É 100 anos Para encontrarmos O Harry Potter Pois ali na frente É, eu também tenho a ver Parece preocupante Diz lá Crúcio no chão Será que é aqui Que vamos ter que usar o Crúcio? O portão Acho que estamos trancados De novo Salazar Slytherin Ainda tem mais cartas na manga I'm Batman Bilhete de 5 de 5 Ok Credo, quem é que está a gritar? Eu perdi a esperança Estou trancada Ouvi um grito E vi os rostos torturados A única maneira De seguir em frente É com uma maldição Imperdoável Mesmo que eu quisesse lançá-la Não tenho ninguém Sobre quem fazê-lo Salazar Slytherin Criou um desafio Realmente malicioso Logo prova Que ele não é Mais do que aquilo Que tu pensavas Na minha última Correspondência com o meu irmão Eu o convidei aqui Agora se ele me procurar Sozinho Eu o terei levado à morte Apesar de nossas diferenças Não desejei mal a ele Eu gostaria Que tivéssemos Nos separado Em melhores condições É o esqueleto da tua tia Um esqueleto E o último registro De diário da Noctua Fala sobre ficar presa aqui Por uma maldição imperdoável Foi aqui Que ela morreu Revelio Já vamos ter que lançar o Crúcio Você disse que sabe O que fazer Há faces torturadas Na porta E Crúcio Entalhado na pedra Acho que se lançarmos A maldição Cruciatus A porta se abrirá Por isso A Noctua morreu Ela não tinha Em quem lançar a maldição O Ominis Tem mais experiência Com isso Então ele deve lançar Parece que o Ominis Está de bem com você Pode falar com ele Sobre isso Não achas mesmo Que ele está bem comigo Não é melhor Tu se estoura perguntar Bem tens que jogar Na Playstation 5 Eu estou a jogar na Xbox Por isso não temos sorte líquida Sim Exatamente Achei que me conhecesse Mas agora é diferente Você vai lançar Em quem Cozou com isso antes Não vai ser uma vítima inocente Temos que abrir a porta O feitiço Só vai funcionar Se você realmente desejar Isso vale para todas As imperdoáveis Um de vocês Tem que lançá-la E agora Será que vou lançar O Sebastian Ou vou deixar o Sebastian Lançar a mim Não se dá certo ainda O que faremos agora O Ominis não vai lançar A maldição Cruciatus De novo Ridículo Como se morrer aqui Fosse melhor Do que lançar Um maldito feitiço Bem para eu Parece que sim Depende de nós Posso te ensinar Crúcio Ou lançar em você Espera Você não disse Que sabia lançar Crúcio Porque eu não tenho certeza O Ominis sabe disso Mas não nos deu opção Eu não quero seguir Os passos da Noctua Gaunt Acho que consigo lançar Se for preciso Bem Então temos três escolhas Muito bem Eu não quero aprender A maldição Cruciatus Porque eu acho Que isto bloqueia-nos mesmo De aprender a maldição Não há volta a dar Quero aprender A maldição Cruciatus Mas você tem que lançá-la Em mim Me assina a maldição Cruciatus E eu lanço Em você Tendo em conta Que isto é um Gryffindor Eu vou escolher A do meio Ele vai lançar em mim Quero aprender a maldição Mas não vou lançá-la Em você Você tem que lançá-la Em mim Não vou me esquecer disso É eu Porque vou senti-lo na pele Ah e cá vamos nós A prendê-la Depois freio com ela Crucio Tudo pronto? Tudo pronto Não estou a sofrer com o morro carassos Encontramos a câmara dos credos Do Salazar não estou morrendo não há nada como as drogas não resolvam o que é que diz aqui? o que é que diz aqui? o que é que diz aqui? uma sala secreta e bem protegida sobre Hogwarts onde Salazar Slytherin parece ter passado algum tempo fazendo vários planos de longo prazo em relação aos alunos e refletindo sobre as divergências que teve com os outros fundadores isto é uma página muito importante para nós descobrimos o que é que temos mais? temos ali mais uma página está ali um baú que eu deixei escapar parece um livro e temos aqui uma caneca vazia e temos aqui uma nota oh gamers 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 eu tenho que ler isto eu tenho que ler que isto fala como entrar na câmara dos segredos receio que jamais chegaremos a um acordo não consigo persuadir nem mesmo um deles a me dar ouvidos eu tinha esperança de que os pensamentos de Godric estivessem alinhados aos meus que compreendiam os motivos pelos quais os alunos tinham que ser excepcionais mas ele sucumbiu à anuação ridícula de que os nascidos trouxas possuem a mesma capacidade que os shanks puros vê-se mesmo a raiva quando ele escreveu isto ele ficou furioso quando espressei o meu descontentamento quanto às opiniões dele opiniões as quais ele ainda não tinha expressado estou esgotado desta discórdia e não suporto mais ver os corredores repletos de crianças ineptas se passando por buchos e bruxas é com tristeza que agora sei que devo partir colocarei a criatura em um estado profundo de sono na câmara até que ela possa ser desportada por alguém que compartilhe minha visão bem já não falta muito para aí uns 50 a 60 anos até o Tom Riddle acordar ela um descendente disposto a reverter o dano que outras pessoas forjaram com tanta negligência e que livrará a escola de gente indigna de Hogwarts que só servirá para manchar o meu legado ele tem aqui uma breve nota sobre a câmara dos segredos claro que não diz onde é que ela é e como eu disse ela não está no jogo vocês não podem aceder a ela infelizmente também vocês não falam a língua das cobras o Abanis fala mas nós não o podemos arrastar até lá mas não está no jogo mas aqui está uma bela nota e referência à câmara dos segredos ah tão fixe agora vamos lá abaixo agarrar o baú que eu me esqueci este aqui ah boa não tenho espaço se calhar é algo importante deixa-me lá ver o que é que eu posso desfazer não é pior que aquilo que eu estou a usar e era isto aqui o livro de feitiços de Slytherin a sério? será que vamos aprender feitiço através deste livro ou é um item para eles? vamos pegar o que você vai fazer com o livro de feitiços de Slytherin? isso é incrível o objeto de um fundador de Hogwarts que honra ainda não acredito que o hominis nunca me contou sobre a tia dele e o que ela descobriu o que você vai fazer com o livro de feitiços de Slytherin? o mesmo que faço com todos os livros ler meus pais eram professores então eu tenho esse hábito desde pequeno mas posso fazer isso depois por enquanto vamos explorar esta sala bem eu acho que não há muito mais nada para eu poder explorar aqui posso ver outra vez a caneca? eu não quero ir embora mas fico devendo uma para vocês dois sem vocês a gente nunca teria chegado tão longe tivemos sorte podíamos ter morrido vamos jurar nunca mais fazer isso eu por acaso tenho pena que não haja mais nada que nós podemos interagir ler ver sei lá algo que Slytherin tenha deixado para trás que nós pudéssemos pegar além destes baús aleatórios do conteúdo é mesmo mesmo muita pena e há tal ao livro de feitiços mas não podemos vê-lo nem lê-lo porque o Sabestin fica com ele a única coisa que realmente encontramos foi aquela carta não há rigorosamente mais nada para nós para o jogador quando descobrimos esta sala secreta de um dos fundadores de Hogwarts tenho mesmo pena que não exista mais nada aqui dentro mas vamos lá embora vou pela boca engole-me filho engole-me todo ah não ok isto é ok ok isto é retrativo ok e agora posso entrar quando quiser ok isso é isso E concluímos a missão Nas sombras da pesquisa E já agora eu posso voltar Ah, posso sempre voltar quando cá quiser Mas lá está, não há lá nada De especial para eu poder ver Onde é que vocês os dois vão? Posso ir ou é? Estás a ver os unhos ou é impressão minha? Isso é só para O gajo da vossa casa Ou também posso ir? Olá! Olá! Vou ser ignorado, gamers Vou ser ignorado Temos aqui uma missão secundária do Dick O desespero do elfo doméstico Não sei o que é Mas vamos lá ver o que é esta missão Se há alguma coisa importante Talvez o Dick precise Da minha ajuda Não sei ao certo o que é que ele vai precisar O Dick raramente nos pede alguma coisa Por isso Deve ser algo realmente importante Nós queremos ir até à sala precisa Que é onde eles normalmente costumam estar Apesar de estarmos a mandar para ali Porque ali é a entrada Principal da sala Aquela que vocês descobrem Mas nós podemos fazer uma viagem rápida Diretamente para aqui Mas antes de falar com o Dick Deixa-me agarrar Aqui algumas coisas Já, mas não era isso que eu queria Só achar boa Não Agarrar aqui as minhas Ah pá, larga isso Vai-te embora Agarrar aqui as minhas peções As minhas plantas Já estão aqui a crescer tão bem Muito bem-vindas Queridas Já agora Eu ainda não experimentei Nem tenho equipado Já agora Onde é que eu vou equipar O Crucius? Nem eu sei Nem eu sei Mas já... E agora sou um soldado Ok, seria boas estranho Jogar assim No jogo de Hogwarts Legacy Mas sim Agora sou um soldado, gamers Ei Dick Precisavas de falar comigo? É, estou aqui Olá Dick A professora Weasley Disse que você queria me contar Mais sobre o tear Gostando do meu visual Olá Sim, é sobre isso Dick pensou em algo Ele... A casa está-se a expandir Uma cápsula do tempo O que é isto? Está ligado? As nuvens? Não, eu ouvi Gai-Voltas À praia? A sala acha que você Precisa de mais espaço Para as criaturas Fiche Vamos ter mais espaço Também faz sentido Porque só podemos ter Quatro espécies Numa das salas Para o item de roupas Que aprimorou No tear encantado E quem sabe Ajudar um velho amigo No processo Do que está falando? Tobis, um elfo doméstico Coleta sumo de sanguessuga Para um mestre Numa caverna Perto de Hogwarts O mestre do Tobis Não o deixa sair da caverna E Dick sabe Que lá está Infestado de aranhas Deve ser horrível Sim Dick não tem notícias Do amigo Há algum tempo Como o item Que criou no tear Tem um encantamento Que pode ser útil Dick pensou Que você poderia Testá-lo Enquanto procura Por Tobis É bem Eu tentarei ajudar Claro Eu encontrei o Tobis Entendi Pode deixar comigo Dick Vou encontrar o Tobis Para você Obrigado Avise o Dick Quando tiver notícias Do velho amigo dele É assim o farei Dick Mas antes de eu ir Deixa-me ver Como é que é isto Aqui dentro Oh wow É a mesma praia Gamers Então quer dizer Que nem todos Os vivas Se é que vai haver Mais são iguais Esta Se calhar É para nós Que se quisermos Parar O estilo de animal Não é Neste caso O animal Que se dedique Mais a água Praia Ali aquela Mais campo aberto Não sei ao certo Mas também Era só mesmo Para ver Não vou fazer Nada no momento Aqui Vamos encontrar O amigo do Dick Isso Sim é o que vamos fazer E acho que era aqui Com o amigo do Dick Que estava É melhor eu entrar É melhor mesmo Nós entrarmos Vamos lá Talvez tínhamos sorte E o encontremos Eu devido Que vamos o encontrar Pelo menos vivo Mas seria muito bom Se fosse o caso Deixa cá equipar O meu feitiço de fogo Mais o Crucial Só para testar Só para testar Gamers Eu quero ver como é que é Sim eu já fiz Num guia Provavelmente já deve ter saído Nesta altura Que eu já fiz Num guia Da experiência Ali uma parede Mas não me parece Com o meu objetivo Se está Está a nos ignorar E se me está a ignorar Eu já não gosto dele E agora Para onde é que é que eu tenho que ir Acho que tenho que saltar Para o outro lado Ok E aqui está o outro baú Ah está aqui A teia de aranha A sério Com o fringo Protego Estupefata Ei Atacar-me assim Enquanto eu estou A ver o livro Das vossas infestações É boé chato Pá Com o fringo Ah morta Vai à fa... Ah não queria descer Esqueci-me de vender os itens Esqueci-me de vender A porcaria dos itens No mundo onde existe Malas sem limite nenhum Nós só temos 20 espaços no inventário A não ser que façam As provas do Merlin Para ganharem Mais espaço no inventário Ridículo É daquelas coisas Que por acaso Não faz sentido A ver neste jogo É limite espaço Para a personagem Nós temos uma mala Que consegue levar bestas Mas entretanto Não podemos levar Mais do que 20 itens Porque nós não fizemos As provas do Merlin A sério É a parte mais ridícula Deste jogo E é que faz menos sentido Sinceramente Dobbs Estás por aí Uma aranha Ah Como se nós não tivéssemos A ver com o nosso feitiço O que faz Onde é que ela foi Ela viajou Oh carassas Oi Ah agora sofre dano Sua porca Olha para aquele dano Todo que ela está a sofrer Uh morreu mesmo de pressa Ah é O Crucio deu ali jeito É foi o que ela mereceu Por me ter assustado Não sei mais nada Eu não queria utilizar Sentir-me obrigado Será que eu consigo destruir Aqueles dali Antes de entrar Yeah boa Porque provavelmente Vai aqui haver aranha Olá aranha Vira cá carinha Ah Estavas a proteger o baú Ah item de rosto Não identificado Boa 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 Eu só espero Sinceramente é daqueles momentos Que eu espero Que não haja Muitos baús aqui dentro Porque senão vou perder Boa items Ah boa falhei Eu não sei o que é que explodiu Atrás de mim Mas alguma coisa explodiu Já não faço mesmo A mínima ideia O que é que houve ali Mas alguma porcaria Explodiu aqui Nas minhas costas Ei Dobbs Oh credo Provavelmente vai ser aqui Uma data de aranhas Dobbs Andas por aqui Dobbs Sou eu Amigo do Dick Eu devo dizer o meu nome Mas tu não sabes o meu nome Mas acredita em mim Quando eu digo Que sou amigo do Dick É Dick É Dick É Dick Ah não interessa Eu sou amigo dele Acredita em mim Anda lá querido Onde é que tu estás Vai-te lá embora Se faz favor Ui caral Oh a sério Eu tinha que utilizar A magia ancestral Não posso utilizar A magia ancestral Porquê Eu tenho isso cheio Boa boa Ah me desvimos Livro de uma aranha Flipendo Glácio Dipinto Mesmo no nível Mais alto Que a minha personagem Ah pá Que chato pá Está morto pá Mas que chato Agarrar-me com aquelas Coisas Poganhosas E horríveis A sério Ataquei a parede Mas resultou É o que interessa Interessa é ter resultado Parece que temos mais uma carta Mestre Se estiver procurando pelo Tops Parece que Ah é Tops Eu estava lhe chamando Tops Parece que ele pegou Todas as shanksugas daqui E precisa ir mais fundo Na caverna Tops espera que o Mestre Aguarde retornar É perigoso demais Para o Mestre Me seguir E tenha cuidado Com as aranhas Tops Não pareceu muito reconfortante Não Não pareceu nada Provavelmente ele está morto Como eu tenho estado a dizer Desde o começo Está a fazer Caralho Passou mesmo Juntar a minha cartola E está a fazer um salvo Provavelmente Vamos ter um boss Qualquer Provavelmente Provavelmente vai correr Muita mal Isto cheira-me A arena de boss Ah e lá está o boss Olá Eragog O segundo Eragog Eu vejo Bem com esta personagem É a primeira Au Au Passa que me matou Estúpida aranha Ok Os ataques Por algum motivo Não atingiram Isso é estúpido Como ao caraças Não atingirem Ok Oh É sério que me apareces por baixo Porca Estúpido Ah lá que é Oh Carasas Tomem lá Vão Bolinhas Glutonas Serve Dá interesse Desde que eu não morra Oh Carasas Maldito veneno Espera Espera A grande já morreu Ah não A grande ainda está ali Mas é como se nós estivéssemos a vencer Porque aparentemente ela está ali presa Oh credo Oh credo Isto não vai ser nada bom Ok Fizemos-lhe algum dano Oh credo Oh credo O que é que eu estou preso aqui Mal dá para ver o que é que eu estou a fazer Ah que boera Minha escaraça Está tudo enfiado aqui neste Neste pequeno espaço A sério Isto está a ser ridículo o jogo Ok ok Isto é Só pode ser Isto é um bug muito estúpido Sinceramente Ok Deixa lá equipar aqui o inferno Provavelmente Talvez ajude mais um pouco Ok Bora lá abaixo Ok Incendio nelas todas Ela está presa Ela não sai dali Por isso é que eu acho estúpido Ela de volta e meia consegue me atingir Por algum motivo Mas tirando isso Ela está aqui presa E só vejo É marcadores vermelhos Aqui no meu minimapa Mas lá está Eu estou preso aqui Vou ter que a destruir primeiro Ah Ela se viu de lá dentro agora Ah faz sentido Nenhum A sério Está a ser ridículo Morri Morri Não tenho espaço para mexer É completamente estúpido O que acabou de se passar A sério Primeiro Dá-me combate finalizado Com a aranha principal Viva E do nada Está todas as aranhas A fazer spawn Naquele cubículo A sério É ridículo E é estúpido O que acabou de acontecer Enfim Então e agora cada aranha Ah agora não aparece ninguém Yeah Agora não há nada nem ninguém Ok Está bem Se é o que o jogo diz É o que o jogo diz Gamers É estúpido é uma porta Mas o que é que se vai dizer A sério Uau E tal se vocês experimentarem as coisas Antes de lançarem os jogos A sério É um erro Estúpido Não é nada É que Acabra a missão Completamente Agora imaginamos que aquela aranha Tivesse algum item especial Não era Eu tinha perdido o acesso ao item Tinha que procurar um save Onde pudesse enfrentar a aranha Sem grandes problemas E claro Que não acontecesse nada de errado Não é O que parece que É algo que neste jogo Às vezes falha Enfim Não vale a pena Estar aqui A chatear um bocado disso Vamos continuar Fazer esta ambição Terminar o vídeo Porque sinceramente Este bocado Irritou-me Mesmo muito Com Quatro personagens Que eu tenho A jogar com três delas Esta foi a primeira coisa Que me aconteceu Deste género E sinceramente É estúpido Ok Está morto Mestre Se o senhor encontrar o corpo Tóbs Saiba que A grande aranha Me venceu A mim também me venceu Porque me fechou Num espaço Com um spawn infinito Tóbs falhou com o senhor E merece essa punição Tóbs Sendo fraqueza Sono Tóbs Mais cizento Mas Não desintegrámos O corpo do Tóbs Não teve o enterro Que ele merecia ter E o cizento já desapareceu todo Ok Vamos embora Vamos lá Para casa Ei Dicks Tudo Porquê que apareceu ali Mais quadros Vai lá Eu tenho que os remover Não é Estou de volta Voltei da caverna Dick Voltei da caverna Dick Maravilha Dick espera Que tenha mandado Lembranças ao Tóbs Não consegui Lamento dizer isso Dick Mas O Tóbs se foi Parece que ele não conseguiu Evitar as aranhas Minha nossa Era isso que Dick temia Sozinho naquela caverna Por tanto tempo Pobre Tóbs Dick e Tóbs Já tiveram o mesmo mestre Quando ele Morreu Fomos separados Lamento imenso Dick Sempre quis que Tóbs Fosse enviado para Hogwarts Também Dick tem sorte De servir a bruxos E bruxas Tão gentis Como você Dick Vai sentir muita falta E sabe que eu vejo-te Como um amigo E não como um servo A ele Com muito pesar Oh Sinto muito Lamento pelo seu amigo Dick Obrigado Você é muito gentil Dick Gostaria de ficar Um pouco sozinho Se Não se importa Não Não me importa Dick Está à vontade Lamento imenso Pelo teu amigo Dick É sério que sim Ah Até dentro do Dick Ele não merecia isso Mas gamers Eu vou ficar por aqui Neste vídeo De Hogwarts Legacy Eu sei que não foi o episódio Com algum nível Da história principal Mas eu queria fazer Este do cruce E fazer uma missão Secundária Equipar Ajudar ao nosso amigo Dick Próximo vídeo Já irei-me concentrar Outra vez Na história principal Porque existe Uma missão Ou outra Secundária Que eu acho Que vale a pena Fazer Pelo menos Mostrar em vídeo Outras são muito À base De fetch quest E chegar ali E matar o inimigo E dizer que está morto E é só isso Esta Eu queria ver Como é que era Porque era para o Dick Não foi nada má Mas é quase a mesma coisa Foi lá ver O que é que estava A passar comigo E descobrimos Que realmente Estava morto E acabou por ser frustrante Por causa daquela Aranha Chata Que estava a fazer Outras arengas A fazer-se Por infinito Numa espécie De dois metros De um cubículo É que aquilo é um cubículo Mas e há gamers Isto foi então o vídeo O que é que acharam Dele Digam-me nos comentários O que é que acharam Desta parte Da história do Sabestia Eu gostaria de saber A vossa opinião E claro Se gostaram do vídeo Deixem o vosso like Vai ajudar muito E eu agradeço Imenso o apoio Que estão a dar E se quiserem continuar A ver esta série Sem perder um único vídeo Subscrevam E ativam o sininho Também podes ser um membro Do canal O que vai ajudar O canal a crescer Mesmo Mas mesmo Muito gamers Também podes ver Os links Que estão fixados Nos comentários E no topo da descrição Para poderes comprar Jogos mais baratos Para todas as plataformas O que também Vai ajudar Diretamente O canal Gamers Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continuem a jogar E no topo da descrição Música